Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai dar espaço a nada mais, nada menos do que Santo Inácio de Loyola, ou seja, um grande santo, o famoso Santo Inácio de Loyola, totalmente ligado aos jesuítas, fundador dos jesuítas e a gente convidou um padre jesuíta para falar sobre Santo Inácio, que em julho vai haver uma festividade, a festividade de Santo Inácio, que na verdade de 22 a 31 de julho, você pode dizer, mas ela está um pouquinho, não é bem assim, está quase chegando lá e a gente precisa falar um pouco de Santo Inácio com o padre Antônio Carlos Osa Bertoli, a quem saúdo nesta noite, obrigado padre Antônio por ter vindo ao nosso programa Janela Aberta. Boa noite Théo, boa noite querido telespectador da TV Nazaré, é com alegria que estamos aqui para falar, como você mencionou, desse santo, não é muito popular, mas com certeza ele deu uma grande contribuição para a igreja, na sua época que estava tendo uma conturbação, nós, Santo Inácio de Loyola, ele é natural do País Básco, no norte da Espanha e ele tinha mais 12 irmãos, 12 irmãos e nós sabemos que nesse tempo nós estamos no fim da Renascença, no fim da Idade Média, início da Renascença e se sonhava muito em ser cavaleiro, principalmente o caçula, tinha essa tradição de se tornar cavaleiro, conquistar honras, era o médico da época, era o médico, era o doutor, era o doutor da época, era o cavaleiro, então muitas pessoas confundem Nazaré como se fosse militar, mas na verdade ele não era militar, ele era cavaleiro, ele queria ser cavaleiro e os cavaleiros queriam ter honra e por isso lutavam nas guerras para poder conseguir as honras e aí no caso se ganhasse uma batalha, o rei ia repartir, então ele tinha esse sonho, o sonho de ser cavaleiro e então numa das batalhas em 1522 lá em Pamplona, lutando contra os franceses, os franceses eram bem maiores em números, os soldados, mas Inácio valente, ele tinha essa teimosia, se ele colocasse na cabeça de conseguir algo ele lutava por isso, então ele disse vamos vencer essa batalha, mesmo sendo em número menor, só que os franceses eram bem superiores e acabou uma bala estraçalhando a perna de Inácio. Foi, eu não sabia dessa história. Foi, ele caiu muito ferido e aí então olha a cordialidade dos franceses, foram muito educados, sendo inimigos, mas pegaram Inácio, viram a valentia dele e eles mesmo socorreram, poderia ter terminado de matá-lo, mas eles socorreram e entregaram aos bascos, o pessoal lá de Pamplona e o levaram até Loyola, lá no castelo dos Loyolas, Madalena, a sua cunhada cuidou dele. Então ele ficou muito tempo convalescente e quando a perna, quando ele já estava sarado, ele percebeu que estava coxo, que não andava direito. E aí ele disse, mas como que eu vou conquistar honras assim? Que mulheres vão querer um cavaleiro desse jeito? Então ele começou a ter essas ideias, a ambição fazia parte do mundo de Inácio. Ele era muito ousado, Santo Inácio. Ousados, exatamente. Então aí ele falou para o médico, quero que corte novamente. Que corte? Que faça a cirurgia novamente sem anestesia, que naquele tempo não tinha anestesia. Exatamente. Exatamente. Então os médicos falaram, mas você já está curado, cortar novamente a tua perna? E ele disse, quero. E aí foi que o médico fez novamente a cirurgia, ele sentiu tanta dor, diziam os testemunhos, que ele apertava os punhos de dor, de tanta dor. E foi ele que quase morreu. Então, na véspera da festa de São Pedro, ele chamou um sacerdote para receber. Apesar de ter uma vida, Inácio se metia muito em brigas, bebedeiras, gostava da vida fácil. Mas, assim, mesmo era católico, aquele católico... Era jovem também, né? Jovem, exatamente. Vamos combinar, né? Ele tinha direito a... Exatamente. Tinha essas ideias na cabeça. Então foi aí que ele chamou um sacerdote para receber um som dos enfermos, para a ideia dele, agora eu vou partir em paz. Só que, assim, depois de um som dos enfermos, na véspera de São Pedro, da festa de São Pedro, ele começou a melhorar. A febre abaixou, ele começou a se recuperar. Então, quando ele estava se recuperando, ele pediu à Madalena, sua cunhada, para trazer livros sobre cavalaria. Eu creio que você deve ter lido Dom Quixote, que foi um dos cavaleiros... Era literatura da época. Então, ele quis, assim, um livro de cavalaria para se inspirar, assim, eu quero esse ideal de perseguir como... ser um cavaleiro. Só que aí, Madalena disse, olha, Ínigo, não tem aqui no castelo, a no seu livro da vida de Jesus Cristo e a vida dos santos. Aí ele disse, já que não tem outro de cavalaria, tragam esse mesmo. Ele estava deitado, tentando se recuperar. E foi aí que ele começou a ler a vida dos santos, vida de São Francisco, vida de São Domingos e a vida de Jesus Cristo. Era um livro muito famoso na época. Então, ele... aí, ao lendo esse livro, ele começou a sentir algo diferente. Daí, ele começa a fazer a experiência do chamado discernimento dos espíritos. Então, ele percebia, quando ele pensava em ser cavaleiros, conquistar famas, honras, vinha uma alegria quando pensava nisso, mas depois vinha um vazio, um vazio muito grande. Mas, quando ele pensava em seguir Jesus Cristo, imitando os santos, aí vinha uma alegria antes, durante e depois. E aí, ele começou a pensar, se São Francisco fez isso, por que eu não posso fazer também? Ainda estava forte essa questão da soberba, de fazer... Sim, de fazer alguma coisa, triunfar. É, triunfar. Se São Domingos fazia isso, por que eu não posso fazer? E aí foi que ele, ao ficar recuperado, ele tomou a decisão de ir a Jerusalém peregrinando, pedindo esmolas e ir até a Jerusalém. E aí, mas antes, ele foi a um santuário chamado Monserrat, eu tive a oportunidade de passar lá. Ah, você foi lá? É. Então... Fez um retilhozinho básico lá. E ele passou a noite toda, porque ele era cavaleiro e tinha espada, então ele passou a noite toda em oração de joelho, diante da imagem de Nossa Senhora. E colocou sua espada, todas as suas armas, diante de Nossa Senhora. Mostrando com esse gesto que ele queria mudar de vida, queria ser cavaleiro de Nossa Senhora. E aí, a roupa de cavaleiro, ele chegou, após esse momento de vigília, ele entregou para um mendigo. O mendigo estava à beira do caminho, ele trocou a roupa com o mendigo. O mendigo. E o pobre mendigo depois até apanhou da polícia, porque eles pensavam que ele tinha roubado... Roubado a roupa. A roupa de Inácio, né? O Inácio esteve lá e disse, não, eu que dei a roupa para ele. E como peregrino, ele foi a Jerusalém. Então, muita dificuldade, até que conseguiu. E ele gostou tanto de Jerusalém, que queria ficar lá. Quem tomava conta dos santuários naquela época eram os franciscanos. Sim. E eles disseram para Inácio, que depois recebeu o nome de Inácio, Inigo, tu não podes ficar aqui, tem que voltar. Ele disse, mas eu quero pregar. Ele disse, mas como pregar, ele tinha poucos estudos. Apesar de ser um homem inteligente, mas não tinha muitos estudos. Naquela época também, não era tão fácil. Não era tão fácil, pois é. E ele, como pensava ser cavaleiro, não precisava tanto estudar. Aí ele disse, então, se precisa do estudo, eu preciso voltar para estudar. Ele tinha, nessa época, 32 anos. Então, ele disse, tem que estudar. E ele voltou decidido a estudar. A sentar junto com os meninos na sala de aula, para aprender o latim, artes, que ele chamava naquele tempo. Então, ele foi para Alcalá, estudou. Depois, quando ele estava já avançado, ele foi para Barcelona. Estudou em Barcelona. E tinha sempre um mestre, ele chamava de mestre, que dava aulas particulares. Aulas de filosofia. Então, eles tinham muito medo que Inácio fosse, como ele gostava de pregar, e ele começou a ter uma devoção muito forte à Santíssima Trindade, muito medo se ele fosse pregar alguma heresia. Sim. Então, várias vezes ele foi chamado para explicar as pregações que ele fazia. E, nesse íntere, também, ele ficou 30 dias numa gruta, em Manreza. Lá, ele começou a escrever as experiências espirituais que ele tinha, e deu o nome de exercícios espirituais. Exercícios espirituais. Isso, exatamente. São os famosos exercícios espirituais de Santo Inácio. São, exatamente. Ele começou a escrever lá. Então, os exercícios espirituais, eles são divididos em quatro semanas. Ah, é? E tem uma introdução chamada O Princípio e Fundamento. Então, a introdução... Nessa introdução, Inácio pede o exercitante para dispor a alma, ou seja, pedir a Deus para livrar de todos os maus afetos. Aquilo que atrapalha para louvar, reverenciar e servir a Deus. Porque, diz Inácio, é isso que consiste o nosso sentido da vida. Louvar, reverenciar e servir a Deus. E, mediante isso, salvar a vida, ele dizia. Então, lá ele escreve esse livrinho e começa a pregar. Como ele fez essa experiência forte de Jesus Cristo, da trindade, ele começa a pregar para as outras pessoas. E, então, várias pessoas começam a fazer essa experiência com Inácio. Daí ele começa a ter um grupo de seguidores. Ele nunca quis caminhar sozinho. Ele não tinha pretensão de fundar uma congregação religiosa. Primeiro que, na época, também a igreja não era muito favorável. Já tinha muitas congregações. Estavam no tempo de conturbação, a divisão entre o protestantismo e o catolicismo. Então, é... E o interessante é que Inácio, ele viu coisas que tinham que ser corrigidas na igreja, mas ele amou profundamente a igreja. Foi um homem de, profundamente, um amor profundo à igreja. E eles colocaram a servir. Tanto é que os jesuítas fazem um voto, o quarto voto, que é diretamente ao Papa. Fazem um quarto voto. Fazem um quarto voto. É um voto... Obediência ao Papa. É, obediência ao Papa. Não que as outras congregações não tenham. Todos nós devemos obediência ao Papa. Só, por exemplo, se o Papa precisa... Agora, com o Papa jesuíta, né? É, se o Papa precisa de um jesuíta lá para o Japão, por exemplo. Se o jesuíta tem esse dom para falar a língua, ele vai lá para o Japão. Se precisa lá na Rússia. E assim sucessivamente, né? Se coloca a serviço da missão da Igreja Universal. Onde precisar... Então, foi isso. Nesse processo, quando ele foi depois estudar em Paris, lá arrumou mais um grupo de estudantes. O mais difícil dele conquistar foi Francisco Xavier, que era um jovem que estudava com ele. E diz que Inácio repetia várias vezes a frase para Francisco. O que ele repetia? Ele dizia, aquela frase do Evangelho. De que adianta, Francisco, você ganhar a vida toda, não ganhar a tua vida, mas perder a vida eterna. Não ter a vida eterna. Ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida. Sua alma. É, sua alma, exatamente. Então, e aí Francisco se tornou depois um grande missionário na Índia. Tanto é que é o padroeiro das missões, né? E como é que foi, por exemplo, para ele perceber ou intuir a necessidade de uma ordem religiosa, de uma congregação, assim? Como é que foi? Então, aí esse grupo, eles, a princípio, como eu mencionei, eles não pensavam em formar uma ordem religiosa. Eles gostavam de estar juntos, chamavam de companheiros no Senhor. Na época, o inverno forte em Roma, eles cuidavam das pessoas de ruas, iam nos hospitais. Eram pessoas profundamente cultas e, ao mesmo tempo, muito simples. Porque eles se doutoraram lá em Paris, pela Universidade de Paris. Mas, ao mesmo, por exemplo, Salmeirão, que foi um dos primeiros companheiros, ele ajudou no concílio de Trento. Mas Inácio disse para ele, olha, vai ajudar lá na reflexão teológica, mas depois vai dar catequese para as crianças, lá na periferia de Roma. Tinha esse princípio de não esquecer os pobres, a simplicidade. Porque ele dizia, Inácio, tudo deve ser para a maior glória de Deus. Nada de orgulho, de soberbo, coisa parecida. Então, a ideia de formar uma congregação foi assim, o nosso grupo vai dispersar. Então, nós temos que pedir ao Papa para formar uma congregação. E eles pensavam, como vai ser o nome? Inácio disse, não. Aí, com muita inspiração, Inácio era um homem místico, que rezava muito, fazia profundamente orações. E aí ele se sentiu inspirado, colocou o nome Companhia de Jesus. Companhia de Jesus. E aí, o Papa aprovou, em 1540, aprovou. Qual foi o Papa? O Papa é o Paulo II, né? Paulo II. Paulo II, é, se eu não me engano. Aí, em 1940, nasce a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus. Que tinha o objetivo principal de solidificar a fé. A gente sempre aprende isso, que eles, que os jesuítas são aqueles soldados, né? Da fé, quase como que uma companhia mesmo feita para a defesa da fé, para a... Promoção da justiça. Promoção da justiça, defesa da fé. Exatamente. Pelo menos é o que a gente escuta na catequese, né? É. É isso mesmo, padre. Então, aí, depois, logo, a Companhia cresceu. Quando Inácio ainda estava com vida, já foram enviados jesuítas para o Brasil. Manoel da Nóbrega. Sim, Manoel da Nóbrega. Depois veio Anchieta, que ajudou a fundar a cidade de São Paulo. Ajudou também, lá no Espírito... Eu sou natural do Espírito Santo. A cidadezinha de Anchieta, Guarapari, Vitória. Naquela região toda ali, Anchieta trabalhava na catequese dos índios. Então, ainda com vida, Inácio enviou esses jesuítas para o Brasil. E já eram em torno de mil jesuítas antes de Inácio morrer. Ele morreu quando, Santo Antônio? Ele morreu em 1556. Então... Passaram 16 anos, né? 16 anos, né? Depois de a fundação. Depois de a fundação. E tantas vocações assim, mil e poucos. Pois é, porque... O que que chamou a atenção do... Eu queria que o senhor me respondesse assim. O que que chamou, na sua opinião, a atenção dos jovens para seguirem os ideais da Companhia de Jesus? Mas no próximo bloco a gente fala sobre isso, tá bom? A gente vai com um pequeno apoio cultural. Voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui, pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, dando espaço a nada mais, nada menos que Santo Inácio de Loyola. Estamos recebendo um padre jesuíta, Padre Antônio Carlos Rosa Bertoli. Estava nos falando sobre esse ideal de Santo Inácio, né? Um homem que começou como um cavaleiro e acabou como um cavaleiro de Deus, né? Como um cavaleiro do Senhor, né? E lhe perguntava, antes de chamar o apoio cultural, o que que, na sua opinião, chamou tanta atenção no início da Companhia de Jesus de tantas pessoas? Você falava de mil padres, mil, mil jesuítas. O que que o senhor acha que chamou a atenção de todo esse povo? Eu creio que era a maneira simples de viver e a radicalidade de seguir Jesus no Evangelho. É esse, assim, o carisma principal do jesuíta? Porque a gente geralmente ouve dizer que o jesuíta é um grande estudioso. Geralmente os jesuítas estudam muito, são muito, muito formados. Todos os padres estudam muito, a gente sabe disso, mas a gente também ouve que os jesuítas estudam muito. Tinha essa prerrogativa para ser um jesuíta? Precisava ser um homem letrado, um homem estudioso? Havia isso, padre? Então, como Inácio foi muito cobrado, como eu mencionei anteriormente, porque ele tinha poucos estudos, então ele levou muito a sério os estudos e exigiu, depois dos companheiros também, que estudasse para melhor servir. Talvez seja isso que tenha cativado muitos jovens, a ponto teve um jovem que chegou até a fugir de casa para ser jesuíta, porque era filho de nobres e a família, claro, não era muito favorável. Mas depois, quando ele estava lá, os pais acabaram aceitando. Então, eu creio que esse despojamento de querer ser enviado para qualquer parte do mundo, ser vindo na radicalidade do evangelho, chamou a atenção. Você vê, por exemplo, quando surge um movimento na igreja, seja uma congregação religiosa, seja uma comunidade de vida, quando tem algum sinal externo de viver com radicalidade, a pobreza, ou qualquer outra situação, chama a atenção da juventude para querer seguir aquele modelo de vida. Quissá seja isso que chamou a atenção da juventude na época de querer ser um jesuíta. E havia também a necessidade de estudos para os debates do Conselho de Trento na questão da reforma protestante, acho que os jesuítas ajudaram muito nisso, ou não? Sim, principalmente o Salmeirão, que era um jesuíta jovem, um teólogo, ele ajudou na elaboração de muitas teses. E depois, por exemplo, aquele primeiro catecismo que nós tínhamos, quem deu uma grande contribuição foi Pedro Canísio, o outro jesuíta, um jesuíta alemão, que ajudou, que era o primeiro catecismo da doutrina cristã. O primeiro catecismo da doutrina cristã. Eu creio que até nós tínhamos estudado. Quem é Deus? Deus é o Espírito Puro, eterno, Criador do céu e da terra. O homem foi criado para quê? Para conhecer, amar, servir a Deus neste mundo e encontrar a revelação. Exatamente, depois tinha as obras de misericórdia. As obras de misericórdia. Exatamente. É antigo isso, pai. Até ter essa catequese renovada, era esse catecismo que nós estudávamos. Era esse catecismo, o primeiro catecismo da doutrina cristã. Eram perguntas e respostas. Perguntas e respostas. O que se fazia para as crianças. Isso foi um feeling, um sentimento jesuíta. E com certeza deu uma grande contribuição para a igreja. Claro, claro. Porque as pessoas... Por uma época em que também não se tinha escola como temos hoje, enfim, era diferente também. E havia uma confusão, às vezes, na cabeça, a questão de fé. Então, claro, hoje nós questionamos, às vezes, mas eram perguntas e respostas. Mas, por uma certa época, ele respondeu muito. Respondeu muito, claro. Então, os jesuítas, eles davam essa contribuição, com reflexões. Até hoje, por exemplo, o documento Dei Verbo, depois de passar por tanto processo, mas foi um jesuíta que ajudou nessa elaboração. E assim, muitas contribuições. Você vê, por exemplo, o documento de Aparecida, o atual Papa, ajudou muito na elaboração. Não é? Ai, o orgulho de criar o Papa jesuíta, né? É, para você ver, assim, talvez seja isso que tenha cativado. A simplicidade, ao mesmo tempo, a sabedoria. E aí deve ter cativado... Agora, padre, houve logo uma expansão dos jesuítas no mundo? Porque a gente já viu no Brasil, né? Você falou dos padres que vieram para o Brasil. Quer dizer, se percebe logo a vinda de muitos jesuítas para as terras da além mar. Mas, assim, na Europa também houve uma grande difusão da Companhia de Jesus. Foi uma ordem que cresceu, assim, assustadoramente, podemos dizer, em termos de número. Então, você sabe que até não muito tempo, antes, quando havia o sistema monárquico, havia a questão do padroado. Mesmo para ele pôr uma missão, tinha que ter autorização do rei. Tinha que ter autorização do rei, o padroado. E se o rei era católico, a missão tinha êxito. Mas se não... Então, aí, por exemplo, enquanto o rei de Portugal era católico, favorecia a missão, a missão no Brasil tinha bom êxito. Mas, por exemplo, quando chegou uma época que o Marquês de Pombal já não era tão favorável à missão dos jesuítas, aí estava nessa época no movimento jansenista, depois o iluminismo, e aí, então, houve, assim, uma perseguição muito grande à Companhia de Jesus. Foram muito perseguidos, foram expulsos. Foram expulsos de todos os países. A história, né? Então, só sobrou mesmo na Rússia, que lá o monarca disse, ah, não estão atrapalhando, deixam aí. Foi de lá depois que voltou a Companhia de Jesus, né? E hoje, como é que é a Companhia de Jesus, por exemplo, hoje, nesse novo milênio, no sentido de jovens, de crescimento, como é que o senhor vê hoje a vocação? Vocês têm muitas vocações, o ideal, o inaciano, ainda é muito forte? Como é que o senhor percebe isso? Então, hoje, por exemplo, a Companhia está presente quase em todo o mundo, claro que reduziu muito o número, nós somos em torno de 18 mil jesuítas no mundo. Já éramos muito mais, né? Mas 18 mil também é um número bom, padre. É ainda um bom número, né? É, 18 mil padres é muito padre. Então, é que nós temos padres e irmãos, nós temos irmãos também. O irmão, ele recebe a formação, mas ele não é ordenado. Só os votos ele joga. É, não necessariamente ele pode, por exemplo, se formar aqui na Capela de Luz, nós tínhamos um irmão, que era o irmão Franco, ele é formado em medicina. O irmão Franco, me lembro. É, que é médico, ele trabalhava nas comunidades, como ajuda na questão da saúde, mas ele não tinha recebido a ordem. E hoje ele está em Marabá, trabalhando em Marabá. E assim como o irmão Franco, tem vários irmãos formados em Direito, em Psicologia, e aí ele vai atuar como irmão consagrado naquela área que ele se formou. Então, hoje, por exemplo, estamos presentes em quase toda parte do mundo e desenvolvemos o nosso carisma, é a missão. A partir dos exercícios espirituais, viver a missão, em tudo amar e servir. Esse é o carisma. Então, aí a missão é muito ampla. Você vê que nós temos jesuítas, desde o padre que trouxe a renovação carismática para o Brasil, foi um padre jesuíta. Desde o padre que trabalhava lá com a parapsicologia, é jesuíta, o padre Quevedo. Ah, o padre Quevedo. O padre Quevedo. Famoso o padre Quevedo. Eu gostaria um dia de entrevistar o padre Quevedo. O padre que trabalha lá com os refugiados, na nação social. Então, temos jesuítas, dependendo do carisma, ele é enviado para a missão, nos colégios, na área da educação. No Brasil, nós temos duas grandes universidades, a Unicinos, no Rio Grande do Sul, e a Unicap, em Pernambuco. Estamos à frente da Universidade Católica do Rio de Janeiro. A PUC. A PUC Rio é jesuíta. O padre Jesus Hortal, né? Exatamente, que é da PUC. Então, a universidade é da Arquidiocese do Rio, mas quem está à frente há muitos anos são os jesuítas. Sempre ligado ao ensino, né? Ligado ao ensino. A intelectualidade. Isso é importante, né, padre? É importante trabalhar. Nós, assim, temos como lema de trabalho sempre o diálogo, buscar o diálogo com a cultura. Por quê? Porque o mundo está em constante mudança, né? E aí, por exemplo, nesse mundo intelectual, como você dialogar? Porque hoje tem muitos leigos e leigas muito bem preparados, graças a Deus. Então, não, os jesuítas não vão resolver o problema do mundo, nenhuma congregação. Nós temos, nós acreditamos fazer muito trabalho em parceria com as forças vivas da sociedade, né? Então, assim, no campo da ecologia, por exemplo, o que nós podemos contribuir no campo da ação social? O que podemos contribuir, refletir para que o nosso Brasil, o nosso Estado seja melhor, né? Então, esse é o nosso papel, eu creio, como igreja, como cristãos, né? E hoje, o senhor falou de exercícios espirituais. Hoje são ainda famosos os exercícios espirituais. Foram readaptados à sociedade? Ou como é que eles funcionam, os exercícios espirituais, padre? Fale um pouco para nós. É, os exercícios espirituais, eles seguem a mesma metodologia de nasce, de quatro semanas, mas eles são readaptados para a realidade. São quatro semanas em que a pessoa fica numa semana meditando determinado assunto? Na verdade, eles são 30 dias de exercício. Só que, por exemplo, a pessoa pode fazer por etapa. Lá em Taissi, por exemplo, tem uma casa grande, onde as pessoas vão lá fazer o retiro. Aqui em Belém também temos uma casa onde é feito as etapas, né? E há algum pregador nas etapas? Há um pregador, sim, exatamente. Aqui em Belém, por exemplo, nós temos como pregador em retiro o padre João Pedro e o padre Albano. Eles são responsáveis para... Mas eles são responsáveis de se convido outros jesuítas também de outra cidade para vir pregar o retiro. E as pessoas têm aderido muito aos exercícios espirituais? Tem um bom número de irmãs, leigos e leigas. Eu conheço, ouvi uma vez um depoimento de um advogado do Rio de Janeiro. E ele disse, depois que fez o exercício, tocou tanto a vida dele, ele disse que Inácio ensina a fazer exame de consciência no exercício. Então, seguir cinco passos. Colocar diante de Deus, agradecer o dia, reconhecer os sentimentos que predominaram durante o dia, depois pedir perdão se houve algo de errado e renovar o propósito para o dia de amanhã ou a tarde seguinte ou à noite. Então, esse advogado, ele disse que, às vezes ele estava na audiência ou no fórum e disse, dá licença um momentinho, emerentíssimo. Ia lá fazer o exame de consciência dele. Tudo isso a partir dos exercícios espirituais. Quer dizer, os exercícios ajudam, ele tem uma etapa, uma primeira de avaliação, a outra, como é que você se relaciona com o irmão, com Deus. É mais ou menos isso? É aplicar? Seria uma espiritualidade aplicada? Posso dizer isso? Eu nunca fiz os exercícios espirituais, não conheço. Ele está convidado a fazer, então. Não conheço. Está convidado a fazer. Não sei, estou com curiosidade sobre isso. Então, o exercício é assim. A primeira semana, o exercitante é convidado a, primeiro, essa introdução, que é o princípio e fundamento, agradecer a Deus pela natureza, ele é convidado a contemplar, por isso que é sempre feito no local onde tenha muito contato com a natureza. Pássaros, árvores, água. Então, ele é convidado a contemplar a beleza de Deus, a criação. Então, depois ele é convidado a reconhecer o pecado, mas não olhar para o pecado e ficar angustiado, mas olhar para o pecado, a luz, a misericórdia de Deus. Então, olhar para fazer, passar um filme da vida mesmo, da minha história. De pecado. O que precisa ser mudado. Então, tem pessoas que até choram, porque Inácio, naquele tempo não se estudava psicologia, mas foi um profundo psicólogo. Porque ele mexe no mundo vital da pessoa. Aquilo que tem pessoas, por exemplo, nós sabemos, que tem algo que marcou muito na infância, que nós nunca tivemos coragem de falar, de nos abrirmos. E nesse momento é o momento de abrir para Jesus, de falar, olha, isso me marcou muito na minha infância, na minha juventude. Algo que deixou feridas. É momento de mexer nessa ferida e pedir perdão. Muita gente chora. Aí ele é convidado a fazer uma confissão geral. Uma confissão geral de toda a vida. Se não fez, é a oportunidade de fazer uma confissão geral. Então, essa é chamada a primeira semana, a semana da misericórdia, do perdão. Depois, então, ele vai para a segunda semana. Uma vez perdoado, sentindo esse amor de Deus, ele vai, o exercitante vai refletir sobre o reino. Desde o nascimento de Jesus. Então, aí vai contemplar. Ele chama Inácio de oração de contemplação e oração de meditação. Na oração de contemplação, ele vai contemplar o nascimento de Jesus. Vai imaginar como que era a gruta, como que estava Maria, como estava José, como era o burrinho que estava levando Maria para o caminho de Belém. E assim, sucessivamente, entrar na história, como se o exercitante fizesse parte lá daquela história. Então, isso até... E ele coloca algumas meditações que não estão no Evangelho. Por exemplo, Jesus menino, antes dos 12 anos. Como que eram os colegas de Jesus. Quer dizer, Santo Inácio escreveu sobre essa trajetória do retiro? Sim, ele escreveu. Tem escrito de Santo Inácio? Tem, tem o livrinho chamado Exercício Espiritual. Ah, de Santo Inácio. De Santo Inácio. Aí, na terceira etapa, o que acontece? A terceira etapa, aí, é a morte de Jesus. A gente tem que contemplar a paixão. Jesus indo para o Calvário. E aí, os pecados que levam Jesus à morte. E na quarta etapa, a ressurreição. Aí, a graça a pedir é a consolação. Mas, é importante que na segunda etapa, tenham as meditações que Inácio coloca. Como ele está no final da Idade Média, a questão do cavalaria, ele coloca duas bandeiras. Porque o cavaleiro levava adiante uma bandeira, né? Via como um cavalo, montado no cavalo bonito, com a bandeira, dizendo, ele que abria a batalha. Então, uma bandeira é a de Lúcifer, outra bandeira é de Jesus Cristo. Aí, ele pergunta para o exercitante, do que lado você está? Qual é a bandeira que você quer carregar? A do Lúcifer? Nossa, que pergunta, padre! Ninguém vai querer segurar de Lúcifer também. Pois é, exatamente. É, assusta. Claro que é uma linguagem medieval, mas você pode... Ou a gente poderia dizer, né? É readaptado para o tempo de hoje. Que lado você quer, né? A vida ou a morte, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, nós somos ludibriados, às vezes, pelo excesso de consumismo, o excesso da busca do prazer, da honra. Então, é um momento da gente pensar, porque às vezes, não, mas eu sou um bom cristão, mas nem nos damos conta, que somos cooptados por esse mundo tão consumista. É verdade. E esquecemos o pobre que sofre. Então, o exercício chama a atenção para isso, né? Faleiro, pode-se fazer uma vez esse exercício ou alguém pode repetir esse exercício? Então, como eu disse, ele é composto de quatro semanas. Então, ele pode fazer em uma etapa. A primeira etapa, oito dias. A segunda etapa, mais oito dias, que é a segunda semana. A terceira semana, mais oito dias. E a quarta semana... Não, mas eu pergunto assim, fazendo as quatro semanas, uma pessoa pode depois, em outro momento da vida, repetir essa experiência do retiro espiritual. Vocês, jesuítas, fazem? Nós, jesuítas, fazemos... Mas logo no noviciado, né? Para matar logo. Trinta dias. E depois de todo ano, nós fazemos de oito dias. Puxa, cara. E aí, no outro período da vida, nós fazemos mais outra vez de trinta dias. E eu tive a oportunidade de fazer lá em Xavier, que é o lugar onde o Francisco Xavier morreu, lá no castelo, em São Paulo Xavier. Então, você imagina fazer exercício no castelo, onde viveu o Francisco Xavier. São exercícios muito bons. Espero que todo mundo aprecie. É uma experiência. Acho que é um presente para a igreja, exercícios espirituais. Com certeza. Muitas irmãs, muitos leigos têm buscado a fazer. E a festa lá de Santo Inácio, que vai ocorrer daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Então, sai daí. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre Santo Inácio de Loyola. Estou recebendo o padre Antônio Carlos Oza Bertoli, que é jesuíta, aqui vizinho nosso da Fundação Nazaré, na Capelinha de Lourdes, a famosa Capelinha de Lourdes. Muito conhecida aqui, padre. Você está há quanto tempo aqui em Belém, já? É, três meses que estou aqui, mas eu morei um tempo anteriormente. Sabe que a Capela de Lourdes é extremamente frequentada. Sim, ela foi fundada em 1917, é bem antiga, por isso que chama de Capelinha, né? Capelinha. É, porque era um apoio à missão do Marajó. É verdade, mas é muito famosa. Sim, é. E eles vão celebrar aqui, do dia 22 a 31 de julho, agora de 2013, a sua festividade. Ele trouxe o cartaz, eu queria que a gente pudesse olhar, e aí a gente vai falar desse cartaz aqui, uma festividade. O dia de Santinácio é dia... 31 de julho. 31 de julho, né? Isso. Então, aqui tem toda a festividade. Vai ser aqui na Capelinha, vai? Isso, então... A gente chama carinhosamente Capelinha, né? É Capelinha, exatamente. Porque aqui tem novenas todos os dias, nas missas das 18 horas, a missa aqui diária é das 18 horas. Nós temos missa duas vezes por dia aqui, às 6h30 da manhã e às 18 horas. 18 horas. E no domingo, na missa das 17h30, de 22... Aí tem um tema interessante, a espiritualidade inaciana, Santo Inácio, o peregrino de Deus. Por que esse tema? Então, porque... Como eu contei um pouquinho na história, Inácio quis ir peregrinando para Jerusalém, e foi, conseguiu esse... teve êxito. E ele dizia que o jesuíta deveria estar sempre aberto para a missão, peregrinar. Por isso que nós temos a experiência no noviciado de peregrinar só com a roupa do corpo. Como assim, padre? Andar cerca de 300 quilômetros só com a roupa do corpo, sem nada, no bolso. Então, porque... Ainda hoje, padre? Ainda hoje. O senhor fez essa experiência? Fiz. Eu fiz de Santa Maria, no Pernambuco, até Juazeiro do Norte, no Ceará. Cerca de 300 quilômetros. Sem nada, senhor? Sem nada. E se der sede? É, tem que ter paciência, a gente passa mal, às vezes. Quer dizer, tem que caminhar sem comer nada, sem beber nada. É, parece assim, uma loucura, mas é interessante a experiência que você faz de Deus nessa caminhada. É, padre. Daí o nome de peregrino, porque Inácio foi um peregrino, ele saiu peregrinando, né? O peregrino de Deus. Já é uma boa prova para quem quer ser jesuíta. O interessante é que nessa experiência, nós, os peregrinos que estão caminhando, se identifica a gente como peregrino. Diz, para onde você está indo? E sempre a gente vai para um santuário, nunca vai caminhando assim, sem um sentido. Aleatoriamente. Não, lá, por exemplo, nós fomos para Juazeiro do Norte, que lá é a terra do Padim Cícero, né? Lá no Espírito Santo, por exemplo, eles vão para o Convento da Penha, lá em Bom Jesus da Lapa. Todos esses santuários são visitados. Tem que caminhar. Tem que caminhar. Agora, não é um caminhar por caminhar. Na verdade, é um caminhar para meditar, para refletir. Aí, a ideia é a espiritualidade de Láciana, o peregrino de Deus. Quer dizer, como nós somos peregrinos hoje? É essa a metáfora que o senhor quer dizer? Exatamente. Como somos peregrinos, como estamos disponíveis para a missão que Jesus nos convida? Porque o peregrino, ele está sempre peregrinando, ele não está inerte ali, mas ele está sempre nessa dinâmica. Então, é nesse sentido. Inácio de Loyola, o peregrino de Deus. E esse peregrino, que apelo nos faz hoje para seguir Jesus Cristo? É nesse sentido, né? E peregrinar, nós sabemos, como eu falei, não é fácil. Eu tive uma experiência, por exemplo, que eu estava meditando o Salmo 22, o senhor é meu pastor que me conduz. e eu estava em um lugar muito seco, no Pernambuco, depois de, embora que passe o Rio São Francisco, não muito longe, mas na parte que eu estava, era muito seco o clima, e com sede. E aí eu disse, mas como o senhor é meu pastor, nada me falta, está me faltando tudo, falta água, falta comida, mas depois sempre chega alguém que oferece. Não falta. A confiança em Deus, a experiência que a gente faz, que quem confia em Deus, nada falta. É como disse Santa Tereza, não te perturbe, nada te expansa, quem tem Deus, tudo alcança. É nesse sentido, o peregrinar confiando em Deus, sempre o coração é preenchido com essa graça. Aí no dia 30, vocês vão ter um outro tema, a missão dos companheiros de Jesus. É sempre um tema debatido, é? É o tema sempre depois da missa, a missa começa às 18 horas, e aí às 19 horas começam essas temáticas, essas reflexões. Então, aí é debatido, o palestrante vai dar uma palestra e depois é aberto para o debate entre os participantes. E por que falar sobre a missão dos companheiros de Jesus? Todo mundo é companheiro de Jesus, não necessariamente jesuíta, não é isso? Claro que sim. Então, todos nós somos companheiros de Jesus, mas a companhia de Jesus com esse nome, companhia de Jesus, nós nos autodenominamos companheiros de Jesus nesse sentido, né? E qual a missão do companheiro de Jesus hoje? Aqui em Belém, por exemplo, você mencionou, estamos aí na Capelinha de Lourdes, temos o trabalho de espiritualidade, que fica uma casa de retiro ali, a Nanideu, perto do Caixa Pará, e tem esse polo de espiritualidade. Nós atendemos, né, obras sociais, tem o CARC, Centro de Alternativa de Cultura, que foi fundado pelo padre Fredy. Padre Fredy, conheci o padre Fredy. Conheci o padre Fredy. Hoje o padre Plutarco de Almeida, que é o diretor. É o padre Plutarco, é, exatamente. Então, que atende mais de 500 crianças na periferia de Belém, com aulas de reforços, merendas, cursos. Tem a Casa da Caridade, que era do padre Leopoldo, que é ele que é coordenador. Que faleceu recentemente. Exatamente. E tem um grupo que ajuda, e hoje está o padre Albano, responsável da Casa da Caridade. E eu sou como coordenador da Capelinha de Lourdes. E tem o padre Tomé, disse Tomé que trabalha com a juventude, disse Tomé da Ilha do Marajó, de Cachoeiro da Arari, e ele trabalha na parte com a juventude. E a parte vocacional hoje de vocês, como é que funciona aqui na Capelinha? Existe algum trabalho vocacional? Existe. Então, o padre Tomé, o coordenador, nós temos atualmente três jovens que moram conosco na Capelinha de Lourdes. Um de Manaus, aliás, dois de Manaus, e um de Belo Horizonte. Eles estão fazendo discernimento, estudo, estão fazendo faculdade, exercem um trabalho pastoral, e moram conosco, para conhecer a nossa vida. Jesus disse, quando alguém perguntou, mestre onde moras? Ele disse, vim de verde. Então, para eles verem, como é a nossa vida, e se eles, de fato, no discernimento, veem que Deus aponta para esse caminho, que sejam bem-vindos. Quer dizer, que é tipo um aspirantado, né? É, exatamente. Um aspirantado, né? Exatamente. Dentro da... E depois o noviciado em Feira de Santana, na Bahia. Continua em Feira de Santana. Continua, é. O único noviciado em Feira de Santana. E hoje, quantos novícios vocês têm? É do Brasil todo? É do Brasil todo. Aham, do Brasil todo. Quantos novícios vocês têm? São 12 novícios hoje. Vindo de todo o... É, de todo o Brasil. É. Claro que, hoje em dia, caíram muito, não só entre jesuítas, mas muitas congregações, mas, como... Nós não estamos preocupando com quantidade, o importante é a qualidade, né? Até mesmo o Papa Bento XVI, ele dizia, não vamos preocupar se as pessoas deixam a Igreja Católica. Claro que nós queremos que... Mas, nosso objetivo primeiro não é ter quantidade, mas qualidades, pessoas que sejam discípulos, missionárias de verdade, de anunciar, de testemunhar a Jesus Cristo, né? Quer dizer, e é um trabalho muito grande, porque uma festividade como essa, a preocupação de vocês é justamente fazer uma festividade para também lançar o desafio de Santo Inácio para o mundo de hoje, que é um mundo que tem a questão da secularização muito forte, inclusive na Europa, onde você vê uma fragilidade das instituições religiosas na Europa. A Europa passa muito por esse problema. O consumismo, como você colocou, dizer, na verdade, é essa a tentativa, Padre, de atualizar um pouco o ideal ináciano na juventude, na população, nas famílias? Exatamente. É isso daí, atualizar esse ideal de Inácio no mundo de hoje. E para isso, nós temos o CIA, Centro Ináciano de Espiritualidade, que é coordenado pelo Padre João Pedro e o Padre Albano, e tem um leigo chamado Bento, e com sua esposa e minha equipe, que ajudam na divulgação dos trabalhos. Onde é que fica o CIA? Funciona ali na Capelinha de Luz mesmo. Ali tem uma sala onde o Padre atende, e aí o CIA promove vários cursos, por exemplo, está promovendo dois cursos de Bíblia, em parceria com outras entidades. Eu promovei um retiro claresmal, que foi um sucesso, o pessoal gostou muito. As pessoas rezavam em casa e depois iam lá partilhar. Foi uma experiência muito bonita, né? E agora, o CIA vai promover para o tempo do Advento, neste ano, um outro retiro. Vai ter um curso sobre o Evangelho de Lucas no mês de agosto. Então, tudo isso são trabalhos dos jesuítas e das pessoas, como você disse, companheiro de Jesus, somos todos nós. Quem quiser somar na divulgação dessa espiritualidade é convidado a fazer parte conosco, que eu creio que é um grande presente para a Igreja a espiritualidade inaciana. Com certeza. Principalmente, eu acho que o curioso que o senhor falava de Santo Inácio, essa bravura dele, eu acho que essa autonomia que ele teve de enfrentar também tantas dificuldades, porque a Ordem nasceu e sofreu muito, os jesuítas sofreram muito no mundo inteiro, perseguições, dificuldades e isso, acho que talvez a espiritualidade trouxe a vocês uma segurança de se tornarem jesuítas, porque os jesuítas são muito fortes e reconhecidos no mundo inteiro, o padre. Sim, então, como você disse, eram muitas perseguições, fofocas contra os jesuítas e criou-se uma certa celeuma, até dentro da própria igreja, às vezes, quando falavam mal, as pessoas às vezes acreditavam e um certo ciúmes também, né? Ciúmes? É, às vezes. De que? Porque, por exemplo, eram concedidos às vezes aos jesuítas, por exemplo, alguns privilégios. Quais? Que depois do Vaticano II foram tirados. Por exemplo, no curso de teologia, como se sabia que os jesuítas levavam a sério os estudos, então se ordenava com um tempo menor, alguns, por exemplo, na confissão, se confiavam muito no jesuíta para confessar, para alguns pecados, para perdoar, e alguns privilégios, assim, que talvez, isso criava, assim, alguns ciúmes, mas que nunca, nem da parte dos jesuítas, dessa vez nem de outras congregações, acho que isso procedeu. Eu, assim, não é pelo fato de ser jesuíta, mas eu acho que são pessoas, homens muito simples. Você conheceu muito bem o padre Leopoldo, por exemplo. Leopoldo foi professor de inglês. Mônio santo. É, um homem professor de inglês no Japão. Imagina você assinar inglês para japonêsinho nos colégios. No entanto, e lá, por exemplo, se ganhava muito bem, financeiramente, mas quem viu o padre Leopoldo, ele morreu na pobreza, na simplicidade e com amor profundo aos pobres, querendo ajudar até na hora da morte, ele dizia, não pare o trabalho, continue o trabalho com os pobres. Então, eu creio que isso que é bonito, isso que chama atenção, acho, para todos nós, igreja, não só nós jesuítas, mas todos nós que somos igreja, que pertencemos a essa igreja, que é a nossa mãe, ter esse espírito de simplicidade, de sabedoria. Eu creio que é isso que o mundo cobra de nós hoje, para nós darmos uma resposta a esse mundo que nós vivemos hoje, com tanta tecnologia, com tantos avanços, temos que dar uma resposta à altura do nosso tempo de hoje. Com certeza. Esse telefone que está aqui, o senhor pode dar, muita gente vai querer falar, conhecer, qual é o telefone? É o 9132235728? Isso, exatamente. Então anote aí, o telefone 91, que é o DDD aqui de Belém, 32235728, 32235728, é o telefone aqui da Capelinha de Luz, muita gente vai ligar, com certeza, para perguntar, com certeza, jovens, Eu estou sempre à disposição lá também, todos os dias, atendo as pessoas que lá vão para conversar, uma orientação espiritual. confissões também. Confissões. O nosso horário de confissão lá é das 17h às 18h, todos os dias. Todos os dias. Mas a gente atende também em outros horários, se a pessoa quiser ir lá confessar, conversar, estamos à disposição. E sempre temos missa lá os domingos, às 7h da manhã, às 9h, às 17h30 e às 19h30. E todos os dias, às 6h30 da manhã e às 18h. Muito bem. Então, já estamos todos informados. o senhor vai ver o sucesso depois da sua entrevista. Muita gente vai ligar. Boa sorte lá, padre, na festividade de Santo Inácio. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Então, agradecemos aqui à TV Nazaré, agradecemos a você que aí da sua casa nos acompanhou nesse programa e pedimos que Deus abençoe a cada um de nós e que juntos, assim como dizia Santo Inácio, possamos fazer tudo para a maior glória de Deus. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana. Mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.